O povo de Magalhães vieram à Sena Madureira para prestar sua solidariedade, trazer água potável, aliás, água mineral, que é água potável com certeza, e trazer também cestas básicas para oferecer às comunidades ribeirinhas, principalmente aqueles que estão às margens dos benefícios que possam receber durante esse período de dificuldade. Deputada, como você vê a situação do povo de Sena Madureira nesse momento? Veja bem, Jota. Primeiro, o momento é de tristeza para as pessoas, porque ninguém gosta de sair de casa, mas eu me sinto bem de estar aqui hoje, como eu estava em Taracá, estive em Feijó, junto com o deputado Eduardo Magalhães, vamos para o Juruá. E eu lembro, quando eu era criança, até meus 14 anos, morando no Suringal, morando perto do Rio, quando chegava as cheias e o inverno amazônico, que a gente tinha que se mudar e ir para a casa dos outros, eu me lembro, a gente criança gostava de tomar banho no Rio, mas quando chegava a noite, dava tristeza porque não tinha o que comer. Então, nessas horas, eu lembro de como eu gostava quando alguém deixava um sacolão e uma água para a gente beber. E é esse serviço que a gente chega agora nesse momento. A gente traz a nossa solidariedade para as pessoas, estamos levando cesta em vários lugares do Acre, água também, porque o que a gente pode fazer agora, nesse momento, é trazer solidariedade, trazer comida, trazer água, cobrar do governo do Estado que não abandone as pessoas e cobrar do governo federal também.